E agora, meus queridos membros, conteúdo exclusivo para vocês. Outra empresa já conhecida dos jogos de Fórmula 1 também investiu em sua principal franquia para o Mega Drive. Trata-se da Nishibutsu e a série F1 Circus, que chegou em versão para o Mega Drive em 1991. Trata-se de um jogo de corrida de Fórmula 1 com visão superior e, assim como Super License, a câmera fica um pouco mais distante do carro, ampliando um pouco o campo de visão, que nesse tipo de jogo fica bastante prejudicado. Além disso, F1 Circus MD vai um pouco mais longe, abandonando o mapa da pista e utilizando no lugar um mini mapa que mostra as curvas que virão em seguida. Foi uma sacada bem bacana que ajuda bastante para amenizar os problemas da visão superior. Graficamente o jogo é bem simples. As músicas são bacanas, com menos ritmo que os jogos Satoru Nakajima, porém com instrumentos bem mais elaborados, ficando muito mais harmônicas. O jogo não tem licença da Fórmula 1, apenas da equipe Lotus. Isso significa que equipes e pilotos têm nomes genéricos, mas totalmente inspirados nos nomes originais. Cada vez que jogam um game desses de Fórmula 1 com visão superior, eu me lembro as razões pelas quais eu adoro os jogos que utilizam a visão em primeira pessoa, como Super Monaco GP. Interessante que a franquia também ganhou uma versão para a SEGA CD, chamada F1 Circus CD, que esse assim utiliza a visão em primeira pessoa. Desenvolvida e publicada pela Human Entertainment em 1991, Fastest One é um jogo de corrida de Fórmula 1 com visão traseira em terceira pessoa. De cara, o jogo causa um certo susto. Estamos de fato diante de um jogo do Mega Drive? Pois ele é tão simplório graficamente que poderia muito bem ser um jogo de um console 8-bit. A explicação disso está no fato de que o jogo é uma versão do game F1 Triple Battle do PC Engine, lançada em 1989. Então a versão de Mega Drive é praticamente um port direto, sem aproveitar o hardware mais robusto do Mega Drive para melhorar o game. E ele é de fato um game de corrida bastante simplório. Gráfico simples, efeitos sonoros e músicas simples, jogabilidade mediana, mas de fácil aprendizado. Enfim, um jogo totalmente simples e mediano. O game não traz as licenças da Fórmula 1, então equipes e pilotos possuem nomes alternativos, que imitam bastante os nomes reais. Dei risada quando eu vi que a equipe Footwork se chama Armwork no jogo. Dos jogos testados neste Nunca Joguei, este é sem dúvida o mais simples deles. Mas não é o pior. A visão traseira ajuda demais o jogo, colocando-o à frente de boa parte dos jogos com visão superior deste episódio. Mas no Mega Drive existem muitos jogos de corrida de Fórmula 1 com qualidade melhor que este. Se gostar do gênero e já tiver zerado todas as melhores opções, Fórmula 1 pode ser o jogo que procura. O game seria lançado nos Estados Unidos pela Renovation, com o nome de Speedway Pro Challenge, mas acabou cancelado e restrito apenas ao mercado japonês. Fechou.